Música Oi, eu sou o Lucas E isso sim que é força Eu estou organizando todos os pneus Mas pra isso É necessário ter muita força E vamos ver quantos pneus Que eu consigo levantar de uma vez Consegui Agora vou tentar com dois Também consegui E agora Três pneus Também consegui Você está escutando? Vamos ver de onde está vindo esse barulho Vamos lá Vamos, vamos É, vamos lá Vamos, vamos Uhul Siga firme Vamos Eu vou te vencer Eu vou te vencer Ei, que barulhos são esses? O que está acontecendo aqui? Eu estou tentando vencer esse cara aqui Hum, interessante Ah, e quem que está vencendo? Obviamente o Homem-Aranha está vencendo É claro que ele está vencendo Ele é o mais forte Ele é o melhor Hum, eu não acho que esse método funcione muito bem Ei, pessoal Para, para, para Eu tenho uma pergunta Qual é a sua pergunta, Lucas? É, fale logo Vocês não acham que a gente deveria resolver as coisas de outra forma? Bem mais interessante Ah, como assim? A competição vai ser de quem consegue puxar o nosso caminhão Oh, parece ser interessante Ah, é, parece ser bem pesado Perfeito Isso mesmo E a corda vai servir para puxar Eu vou ser o primeiro a puxar Não O primeiro vai ser eu Não, 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 não Ah, ah, ah Nós só servimos pelo Homem-Aranha Sim Ele tem que ser o primeiro É, isso mesmo Tudo bem Então vamos deixar o Homem-Aranha ser o primeiro Vai ser fácil Ah, que criança E agora, você está pronto, Homem-Aranha? Sim, estou pronto E agora, vamos começar Ah, ah Foi tranquilo, pessoal Eu conseguirei fazer isso muito fácil Isso é o que nós vamos ver E agora, você está pronto, Thor? Sim Então, vamos Força, Thor Força Vamos, Thor Vamos Foi super tranquilo Hum, eu acho que a gente pode dificultar um pouquinho Vamos colocar o tijolo para que o caminhão fique mais pesado Agora, nossa competição ficou bem mais interessante Hum, vamos ver como que eles vão se sair Força, Homem-Aranha Força Sim, eu consegui Agora é a minha vez Agora é a vez do Thor Quando ele estiver pronto, nós vamos iniciar Essa também foi muito tranquilo Vamos então dificultar mais um pouquinho Agora sim, parece que está um pouco pesado Estou curioso para saber o resultado dessa vez Força, pessoal Vamos ver como vocês vão se sair Ah, não tem problema Qual que é o problema? Está muito pesado para você Dessa vez está muito pesado Então eu não sou um problema Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui que pode ajudar vocês Mas o que é isso que você tem, Lucas? Eu acho que seja o para nos ajudar São trilhos que vão ajudar para que vocês não deslizem na competição Dessa forma, aqui vocês não vão deslizar Perfeito Agora sim, nós vamos conseguir Ah, fantástico Vamos É, vamos Homem-Aranha Bravo, Homem-Aranha Bravo, bravo É, isso mesmo Vamos Thor Agora é a sua vez Com certeza eu vou conseguir Vamos Thor, vamos Você consegue Thor Vamos Força Dessa vez eu não vou conseguir, Homem-Aranha Eu acho que você é o campeão Eu ganhei Bravo, Homem-Aranha Parabéns, Homem-Aranha Eu tenho certeza que o Thor vai fazer uma bela revanche depois E se você quiser ver a revanche do Thor Não perde mais tempo Já deixa o like nesse vídeo E assiste os próximos também Foi um prazer estar com você Até a próxima Tchau Tchau